Oi, amores! Tudo bom com vocês? Então, minha gente, hoje eu estou aqui com um vídeo pra vocês bem legal e trouxe a minha irmã... Oi, gente! Micaele. E hoje, gente, a gente vai fazer um vídeo legal, tenho certeza que mais pras meninas, né, do que pros meninos. Então, o vídeo que eu vim trazer hoje pra vocês é mostrando os meus sapatos. Que assim, sabe, gente, eu não tenho muitos, mas eu sempre tive vontade de vir mostrar pra vocês. Só que, sei lá, sempre pensei em várias coisas e nunca vim mostrar, mas hoje eu resolvi me mostrar. Então, tem gente que não vai achar nada de interessante, né, mas pra mim tem muito significado. Porque antes eu me lembro que eu não podia comprar um chinelo havaiana que custa... Na época, né, custava, eu acho que aquelas mais bonitinhas, custava mais ou menos uns 20 reais por aí. E antes, no início, eu não podia comprar nem essa chinela de 20 reais. Então, gente, hoje eu sou muito feliz, muito grata, muito realizada por eu ter esse tanto de sapato que, por incrível que pareça, pra muitas pessoas pode não ser muito. Mas pra mim é muitos, até porque eu não uso. Eu só uso umas duas, dois pares de chinelo e mais nada. Então, gente, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos. Mais uma vez, eu repito, quem tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí pra mim, tá bom, nos comentários. Ou me manda lá no Instagram. Eu vou estar deixando, passando aí na tela, meu Instagram. Eu vou deixar o da minha irmã também pra vocês ir lá conhecer. Ela também tem um canal no YouTube, gente. A gente, gente. Fala aí um pouco, Mika, o que você pretende gravar no seu canal. Gente, eu vou pretender gravar vários vídeos. Deixa aí embaixo as sugestões de vários vídeos pra mim gravar. Pois é, gente. Ela tem muita vontade de gravar pro YouTube, mas infelizmente ela ainda não tem o celular. Eu já emprestei meu celular pra ela gravar uns vídeos. E como meu celular tinha pouca memória, né, eu não consegui emprestar muito. Ó, tá um calor absurdo aqui. Mas eu não sei se eu vou me lembrar, né, qual foi o primeiro sapato que eu comprei. Pra me estar mostrando por vocês, mas eu vou tentar mostrar por ordem. A ordem que eu lembro, né. Eu vou mostrar pra vocês. Eu deixo meus sapatos todos guardadinhos assim, ó, nas caixas. Nem dá pra ver muito. Pera aí, se encasquei. Olha, são essas as caixas dos meus sapatos. Deixa eu virar a câmera. Então, eu vou procurar aqui o primeiro sapato, que eu não lembro muito bem qual é. Mas eu vou ver. Então pega aí. Então, hoje em dia esse sapato eu acho muito brega. Mas eu ainda não doei pra ninguém, porque eu posso precisar. Mas eu vou rever, né, se aparecer uns sapatinhos mais bonitos aí pra me comprar, quem sabe. Esse ano eu resolvi parar mais de gastação com roupa e sapatos, né. Porque assim, gente. Antes eu não tinha condições de comprar. Eu ia nas lojas, eu ficava vendo os sapatos. E eu ficava babando nos sapatos, sabe. E não podia comprar nenhum. Aí chegou uma loja aqui na minha cidade, chamada Real Calçados, que a gente pode dividir em 10 vezes. E isso ficou mais fácil pra mim. Então, esse aqui, ó, foi o meu primeiro sapato que eu comprei. Pra ficar pagando. É pra ele gostar. É ter bicho daqui de dentro. Olha, gente. Faz tantos anos. Ó, deixa eu ver qual foi esse ano aqui. Se tem um ano. Não tem o ano que eu comprei aqui, não. Não. Pois é. Infelizmente, não tem o ano. Mas então, gente. O primeiro sapato é esse. Hoje eu acho muito brega. Eu não sei se vou ter coragem de usar. Tá novinho, gente. Olha pra vocês verem o solado dele. Tá pouco desgastado. Porque assim, gente. Eu sou muito de ver as coisas e gostar e comprar. Antes eu era, né. Hoje em dia, ó. Tô ficando um pouco mão de vaca, né. Que tem coisas pra conseguir. Então, gente. Esse aqui foi o primeiro sapato que eu comprei. É... Pra me dividir em 10 vezes. A maioria aqui... Acho que todos. Eu comprei dividir em 10 sapatos. Eu só vou comprar por isso. Meu dinheiro. Meu só. Aí, então. Esse foi o meu primeiro sapato. Gente, eu fico muito feliz assim. Porque antes eu não podia comprar. Aí eu ficava pensando assim. Quando eu tiver o meu dinheiro, eu vou comprar um milhão de sapatos pra me usar. Mas eu vi que isso é a maior bestagem, gente. Não tem necessidade de comprar vários. Até porque os que eu tenho eu não uso. Então, hoje eu parei mais com isso. É... Eu não lembro direito, mas eu vou mostrar esse agora. Que foi da Puma. Que faz tempo também que eu tenho ele. Porém, esse aqui foi um sapato que eu queria muito. Olha pra vocês verem, ó. Tem até o papelzinho. Tá estourando a câmera. Aqui, ó, gente. Esse aqui foi o meu sapato da Puma. Tá estourando o meu sapato. Tá estourando o meu sapato. Eu sou apaixonada por esse sapato. Eu gosto muito dele. Vou mostrar. Esse outro sapato, gente, eu comprei agora mais recentemente. Comprei mais recente esse tênis, ó. Meu Deus, eu gosto muito. Usa poucas vezes. Comprei mais recente. Comprei mais recente. Mas é os que eu tenho. Quando precisar, tá aí, né? Mas eu quase não uso. Eu tô achando que essa luz tá estourando um pouco. Olha. Ai, ai. Hã? Depois. E deixa eu ver qual eu vou mostrar agora. Ai, gente. Eu vou mostrar um bate-troce. Eu não sei se vocês conhecem essa palavra. Bate-troce. É a minha mãe que fala isso. Quando você usa uma roupa ou um sapato. Qualquer coisa que você usa muitas vezes. Não é, amiga? Tu entende que é o quê? Muitas vezes pra ir em um lugar. É. Ou então farda. Tipo, farda. Tipo, uma roupa que você vai na escola todo dia com a merda. É. Eu sempre que eu vou lá embaixo, eu tenho uma roupa que eu vou. Aí quando a gente... Eu quase todo dia. Aí aqui o povo aqui em casa já fala. Ah, já vai cabir com a farda, né? Pois é. Esse chinelinho aqui, gente, ó. Eu acho ele muito cara de rica. Minha cara. Eu fui um dia na loja. Doida pra comprar esse pé. Aí depois eu voltei aqui. É perfeita. É uma rasteirinha, olha. Sou apaixonada. Agora... Essa daqui... Gente do céu. A paixão do momento que eu vi. Essa aqui é a coisa mais linda do mundo, gente. Mas eu não uso por causa que eu não sei mais andar de salto, gente. Mas eu quero aprender de novo. Se tiver alguma dica aí, manda pra mim, meninas que gostam de usar salto. Porque eu não sei mais usar salto. Mas essa aqui é linda. Quem adivinha o que que é? Essa aqui eu... É um salto. É uma sandália. Gente, mas tá calor. Zero encorda. Essa aqui eu amo, gente. Olha. Perfeita. Linda, hein, gente? Mostra a outra aí. Cara de rica. Isso aqui é muito cara de rica, gente. Eu comprei. Tô com coisa que é apaixonada. Tô com coisa que eu não vejo. Tô com coisa que eu não vejo. Uma vez essa bota, gente. Mas é muito linda. Fala aí quem gostou. Deixem aí embaixo nos comentários se você gostou. De qual mais gostaram. Pois é. Agora... Essa daqui... A sandália de Jesus. A sandália de Jesus. Essa aqui, gente. Jesus usou ela e trouxe pra Real Calçados. Não. Não, Micaela. Não pode brincar com o nome de Deus. Mas é porque minha prima sempre me zoava. Falou que era a sandália de Jesus, gente. Mas eu antes amava. Eu endoidei pra comprar essa sandália. Então, é... Grato a Deus eu consegui comprar. Porém, eu não uso mais. Porque não me serve. E ela tá boazinha, gente. Eu tava até caçando alguém pra doar aqui. Mas eu não achei ninguém conhecido. Quem souber. Se tiver alguém daqui que use o número 36 e gostar e querer, eu dou. Porque aqui não serve nenhuma das meninas. E nas minhas primas também, não. Tudo na caixa, gente. Olha, é bem antiga. Antiga, sim, né? Deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Porque minhas coisas, gente, eu zelo muito. Porque antes eu não tinha muitas condições de comprar. Hoje eu ainda sou pobre, sabe? Não tenho condições ainda, mas eu tenho mais. Pelo menos dividindo em 10 vezes eu consigo. Gente, eu tenho essa aqui que é muito linda. Eu amo, gente, essa aqui. Olha pra vocês verem. Essa botinha. Fala se não é o amor, meu Deus. Eu amo, gente. Pena que dói o pé. Dói o pé. É baixinha, ó. É muito linda, olha. Usei poucas vezes também. Acho que eu usei umas 4 vezes no máximo. E olha lá se foi. Ainda tem até o papel, tá vendo? Mas é linda. Quente demais. Gente, essa daqui eu vou mostrar pra vocês. Essa chinela, essa sandália aqui eu não uso nem que me pague mais. Faz muito tempo que eu comprei ela. Olha o salto desse tamanco. Tamanco não, dessa... Desse... Desse salto. Olha que salto enorme. Me fala se eu tenho condição de usar isso. Isso aqui é pra pessoa que vai casar? Meu Deus do céu. Essa daqui também eu quero doar pra alguém, né? Ou vender. Porque tá novinha, gente. Como que eu... Nossa. Eu vou ver se eu consigo vender. É sério mesmo. Porque eu tenho muita dó, gente, de vender ou de doar. Por isso que eu ainda não vendi nem doei pra ninguém. Porque eu tenho muita dó das minhas coisas. Eu me apego demais. Só que o meu guarda-roupa não tá cabendo. Gente, que calor é esse? Na cidade de vocês também tá calor. Porque aqui tá pegando fogo. Ai, gente. Olha essa aqui. Que coisinha mais linda. Olha, gente. Muito amarrada. Deixa eu ter que amarrar nas canelas. Olha, gente. Que fofinha. Que fofinha. Gostaram, gente? Dessa daqui. Eu nunca usei, não. Mentirosa. Olha, tá novinha, ó. Eu só usei uma vez ou duas. Eu acho que só foi uma. Agora eu vou mostrar outra. Essa daqui, gente. 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 Eu tô com tudo. Gente, eu tô com tudo. Só com um bate-troce mesmo. Porque é aquela lá que já tá acabando. E eu fico doida pra comprar mais, gente. Eu não compro porque no meu guarda-roupa não cabe mais. Uma sapatilha. Eu usava muito sapatilha quando eu ia pra escola. Agora não vou mais. E agora, gente, a última pra fechar é essa daqui, ó. Que é bem bonitinha também, rasteirinha. Olha que linda. E eu gosto muito dela também. Só que eu nunca usei. Mas, bom. Vou fazer uma vez. Aí eu emprestei minha irmã. E tanto tempo que tava guardado, ela me entregou. Já estragou a sandália. Pois é. Então, gente. Eu acho que acabou, né? É. Pois é, gente. Esse foi o vídeo, né? Mostrando todos os sapatos que eu tenho. Qual que você gostou aí? Comente aí embaixo qual foi a que você mais gostou. Deixa o like. Se inscreva aí também se não for inscrito. Tá bom, gente? Dá uma força pra nós. Ajuda a gente a crescer aqui. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.